Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos como esse, de forma antecipada, é muito simples. É só você ir lá no meu Apoia-se ou aqui no YouTube e você ir no clube de membros. Você me ajuda financeiramente a continuar criando conteúdos e garante aí vários conteúdos de forma antecipada. Tem aí pelo menos uns 3, 4 conteúdinhos dessa semana que saíram antes pra galera do Apoia-se e do YouTube. Bom, prévia da semana, 11 jogos essa semana, me surpreendeu quando eu tava montando o roteiro. A gente tem abertura do Campeonato Pernambucano, abertura do Campeonato Gaúcho. Então isso aí coloca mais 3 joguinhos na conta do que a gente tava imaginando. Mas vamos começar falando do Campeonato Pernambucano, a primeira edição, por assim dizer, da competição. São 3 times que estão nessa disputa. A gente tem o Santa Cruz Imortais, Caruaru Wolves e o Recife Mariners Development, o time de desenvolvimento do Recife Mariners. Nessa primeira rodada a gente tem o Imortais contra o Caruaru Wolves. É um jogo que eu tô bem curioso, né? Porque esse ano a gente não vai ter o Imortais na BFA, então é provavelmente a única competição que o time vai jogar. Então vamos ver o que o time vai tentar fazer, né? Nesses dois jogos de primeira fase. Depois a gente ainda não sabe muito bem como vai ser a questão de final ou não. É uma equipe que não dá pra gente esperar muita coisa em primeiro momento. Perdeu seu head coach, o Mike. Ano passado não conseguiu ganhar nenhum jogo na BFA. Então, assim, é um quadro branco. Acho que a gente tem alguns times essa semana que a gente vai falar que são quadros brancos que a gente tem que esperar pra ver o que vai ser desenhado ali. E eu acho que o Imortais é um desses, né? O Wolves, eu também acho que, assim, eu tô bem curioso, né? É um time que tem alguns nomes veteranos, é um time que tem uma história já dentro do Nordeste, é um time que volta pra BFA esse ano também. E é um time que tem quatro reforços aí que o time apresentou, né? Todos vindo do Recife Mariners, né? Tem o Ítalo Félix, o Pedro Allen, o Washington e o Júlio Aquino, né? Então, assim, são quatro nomes experientes, quatro nomes que vêm de uma equipe veterana, de um Wolves que vai voltar pra BFA, né? Então a gente tem que ver o que vai ser desse time, se já vem força total, se é um campeonato de preparação pra BFA, se é uma chance de rodar gente nova. Então vamos ver o que esperar desse jogo. Eu acho que o Wolves é favorito, né? Pela situação como um todo. Mas é aquilo, são duas equipes que a gente não... O Wolves a gente não vê jogar desde a Copa Nordeste do ano passado, né? E o Imortais é uma equipe que realmente não dá pra esperar muita coisa, né? Ainda mais com a mudança de comissão nesse começo de ano. Indo pro Campeonato Mineiro, né? A gente tem uma partida nessa semana. A gente tem juiz de fora, imperadores contra o Contagem Confidentes, né? Equipe de Contagem de volta ao futebol americano equipado, né? A última competição foi em 2019, né? Quando foi semifinalista da BFA Acesso, né? Uma equipe que volta... E eu tô bem curioso, né? Eu não sei como que vai ser essa volta, se é um time recheado de novatos, se tem veteranos que jogaram pela equipe que voltam, né? O que esperar desse time em primeiro momento, mas vai encarar um dos favoritos dessa primeira fase, que é o juiz de fora, imperadores, né? Eu consegui ver o primeiro jogo da equipe. Eu acho que o time se arriscou um pouco mais no ataque, né? Tentou passar mais a bola, tentou se desenvolver ali de outras formas. Foi um jogo mais encavalado ali do que eu imaginava, mas ainda pra mim é o favorito nessa primeira fase, pelo menos nesse grupo, né? Se vencer esse jogo, garante a vaga direto na semifinal, porque vai ter dois jogos e duas vitórias dentro do grupo. E vamos ver como que esse time continua o desenvolvimento, né? Do seu ataque e da sua defesa. Por contagem, mais um time que é um quadro branco, né? Não dá pra gente imaginar nada de um time que não joga desde 2019. Então, acho que o favoritismo até é mais fácil da gente apontar pro imperadores por conta disso. Indo para o Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho que vai começar, né? São oito equipes participando, dois grupos de quatro. Fiz um vídeo pra vocês acompanharem também há um tempo atrás, está disponível pra todo mundo sobre a competição, falei um pouco sobre os times. Algumas coisas mudaram de lá, né? Então, acho que vai ser bem interessante. Primeiro jogo que a gente vai falar, Matira dos Vales contra o Bears Futebol Americano. É jogo que eu tô bem curioso. A equipe do Bears voltando a jogar desde a Copa RS de 2022. Então, voltando a jogar em partidas oficiais. Foi um time que trouxe ali vários reforços, né? Anunciou muita gente, muitos jogadores brasileiros, né? De outros times aí do Rio Grande do Sul. E é um time que eu tô curioso pra ver. O jogo do Sul geralmente é muito físico. Então, vamos ver como que isso se impõe ou não dentro do jogo. E encaro o Matira dos Vales que tem ali dois principais reforços norte-americanos. O James Phillips e o Conran Pilg. O James é quarterback, o Conran é wide receiver. A equipe tinha trazido o Aldon Clark, mas ele acabou indo pra cavalaria. E depois a equipe acabou anunciando o Conran, que era wide receiver. Eu fiquei até pensando que tinha sido curioso ir atrás de um recebedor. E depois a equipe foi atrás aí de um outro jogador, um americano. Eu acho que é um time que não dá pra gente esperar muita coisa. Eu acho que todos os reforços que o time também apresentou, além deles dois, né? Podem fazer o time ter um começo bem interessante. Pode ser um time que de repente pode dar uma chacoalhadinha aí no Campeonato Gaúcho. E eu acho que eles são favoritos também, principalmente por conta desses dois americanos. São dois jogadores muito rápidos. O Phillips é um quarterback de característica corredora. O Pilg é um wide receiver de corte rápido e tudo mais. Então, tô bem curioso pra ver esse jogo. Mas são duas equipes que a gente tem que esperar pra ver jogar mesmo. No outro jogo a gente tem um clássico já, né? Pra abrir o Gauchão a gente tem Santa Maria Soldiers e Canoas Bulls. Jogo que eu tô muito curioso porque, assim, o Soldiers foi um time que terminou muito mal a BFA do ano passado. Um time que deixou a desejar, na minha opinião, em vários fatores. Se reforçou, trouxe alguns nomes de outros jogadores do Sul, né? Trouxe ali alguns jogadores pra linha ofensiva que o time precisava mesmo resolver esse setor. E, pra coroar, trouxe o Axel Aguirre, né? Que é quarterback, running back. É um atleta ofensivo, né? Jogador que vem ali do México. Mais uma vez, a gente esbarra na barreira da falta de vídeo do México. Foi muito difícil conseguir avaliar o Aguirre. Então, a gente vai ter que esperar pra ver jogar. Não acho que no primeiro momento venha pra competir com o Douglas pela posição. O Douglas é um cara muito sólido dentro da equipe de Santa Maria. Eu acho que o Axel traz outras características e pode ser aproveitado em outras posições. Então, é uma coisa pra gente ficar de olho, né? Eu acho que é um teste legal também pro Canoas Bulls, que tem algumas mudanças ali. A volta de recebedores importantes, a estreia do Caio como quarterback da equipe. Então, assim, é um jogo que eu... Eu acho que o Santa Maria é favorito, né? Porque, assim, é difícil também você apostar contra o atual campeão. É uma equipe que dominou muito o Sul nos últimos anos. Mas eu acho que o Canoas Bulls tem uma chance bem legal de impressionar, de fazer bonito, né? Tem ali três principais voltas. O Ariel, o Roden e o Caio, que chegou. Então, eu tô bem curioso. Eu acho que o Soldiers é favorito. Mas é começo de temporada, muita coisa pode acontecer. Tem essa questão do Axel, né? De repente, ele vem ali e o Douglas não começa bem. Ele entra de quarterback. Então, tem muita coisa pra gente ficar de olho, né? Mas, tô muito curioso pra ver a linha ofensiva de Santa Maria. Se reforçou, trouxe ali boas peças. E é uma unidade que precisava melhorar. Então, vamos ver como que essa unidade começa. Porque essa unidade jogando bem, o resto do ataque vai jogar bem. Indo para o Campeonato Paranaense. Temos dois jogos esse final de semana. Começando por Curitiba Lions e Londrina Bristol Backs. O Curitiba Lions perdeu pro Francisco Beltrão Redfield na sua estreia. É uma equipe que apostou muito num ataque vertical no seu primeiro jogo. Mas que não conseguiu ter um ritmo correndo com a bola. Só quando o Breno corria ou em jogadas desenhadas ou improvisando. A defesa fez o que pôde. O ataque se colocou em boas situações. Mas o time penou pra capitalizar em Red Zone. E acabou pagando um preço por isso. E também por alguns descuidos em Special Teams. Então, acho que é uma equipe que já trouxe um jogo melhor do que a gente viu no ano passado. É uma equipe que tá com uma narrativa, um discurso muito de melhorar. De continuar tentando, continuar tentando. E isso é muito importante. Porque o time tem que continuar tentando. Mas vai encarar um Londrina Bristol Backs que eu acho que fisicamente vai trazer muita dificuldade pra esse jogo. Vem de uma vitória importante contra o Paraná HP. Uma chance de ficar 2-0. Mas o ataque tem que jogar melhor do que o que jogou no primeiro jogo. Foi um ataque que capitalizou quando sua defesa te deu uma boa posição de campo. Ou quando o adversário cometeu faltas. Mas é um ataque que tem que ser mais consistente. Seja quem for o quarterback. Seja quem for o running back. Como esse ataque for jogar. Tem que ter mais consistência. É um tipo de jogo que pode ser importante. Pra defesa, eu acho que se dá uma atenção nos pontos que eu falei. O Kurt Ballard insistiu muito no jogo vertical. Até depois de ser interceptado. E nas corridas que o Breno pode fazer com a bola. É um time que não consegue correr tanto pelo meio. Mas por fora da linha talvez consiga alguma coisa. E meu favoritismo é pro Londrina Bustowbacks. Acho que é uma equipe mais pronta. Que tá melhor ajeitada pra esse momento. Mesmo jogando fora de casa. E o outro jogo é o Ponta Grossa Phantoms e Marigapairos. É um jogo que eu tô curioso. São duas equipes que se enfrentaram no final do ano passado. O Phantoms venceu. Na final da Copa Paraná. Um jogo muito pegado. Muito físico. Imagino também que a gente deva ter um jogo assim. Dessa forma. Eu acho que o Phantoms. O ritmo ofensivo depende muito de quem tá em campo. Se é o Moreira. Ou se é o outro quarterback. Me fugiu o nome agora. O Moreira traz ali um conceito de poder correr mais com a bola. De tentar trabalhar coisas diferentes. Eu acho que é um ataque que precisa de mais ritmo. A defesa. Eu acho que é um jogo que a defesa vai conseguir evitar muitos estragos. Mas o ataque tem que ser melhor também. Pra que a equipe possa vencer. Contra o Paraná Guardian Center. Se o ataque tivesse jogado um pouco melhor. Teria tido alguma chance naquele jogo. E o Pairos vem de derrota. O Pairos foi derrotado na estreia. E eu acho que tem alguns pontos que o Pairos pode melhorar. Desde dar um pouco mais de ritmo pro quarterback que foi começar o jogo. Ou não ficar trocando de quarterback o tempo todo. A equipe rodou três caras diferentes na sua primeira partida. Foi um time que cometeu muitas faltas. Então também tem que reduzir e tirar isso do seu jogo. A defesa jogou bem. E vai ter que jogar bem mais uma vez. Eu acho que a fisicalidade da equipe do Phantoms é um fator. O time vai ter que se adequar a isso. Pra não ser engolido fisicamente. E é um jogo de detalhes. Eu acho que special teams podem pesar um pouquinho mais. Mas eu acho que o Pairos é um time que precisa de mais atenção. É um time que precisa ofensivamente ter mais cuidado com a bola. Pra que possa aí tentar ganhar. Pra que possa fazer valer uma possível vaga ali. Tentando brigar pela semifinal da competição. Lembrando que os dois melhores de cada grupo avançam pra semifinais. Indo agora pra SPFL. Temos cinco jogos esse final de semana. Dois vão estar rolando em Assis. E três aqui em São Paulo. No centro de treinamento de touchdown. Onde eu estarei nesse final de semana. Vamos começar pela Série Prata. A gente tem dois jogos da Série Prata. A gente tem três estreantes na Série Prata. Começando pelo jogo que vai rolar no CTT. A gente tem Taubaté contra Vikings Berserker. O Taubaté, pra mim, ainda é o favorito da Série Prata. Mesmo sem entrar em campo. Eu acho que é uma equipe que mantém uma base interessante do final do ano passado. Perdeu alguns jogadores do Rio de Janeiro que a gente sabe. Mas é um time que manteve uma base bem legal. A posição de quarterback, pelo que eu fiquei sabendo. A gente pode ter uma surpresa. Então eu tô ansioso pra ver isso. Se realmente se confirma isso ou não. E eu acho que é o tipo de jogo que define o tom. O Taubaté ainda não jogou dentro do seu grupo. É o segundo jogo do Vikings Berserker. Então eu acho que é um jogo bem interessante pra gente ficar de olho. E eu acho que o Taubaté talvez seja o time mais físico da Série Prata. Em primeiro momento. Sem ver todo mundo jogar. Pro Vikings Berserker, eu acho que o time tem que continuar fazendo o seu papel. Como equipe de desenvolvimento. Que é continuar executando de forma simples, mais efetiva. Eu acho que passou o nervosismo da estreia. Então o time consegue ou deveria conseguir evitar o que aconteceu na estreia contra o Cannibals. Que foi muito nervosismo logo no começo do jogo. Onde acabou cometendo erros que deram ali uma vitória pro Cannibals. E eu acho que o objetivo do time é. Mais atenção aos special teams, como a gente viu no primeiro jogo. O ataque tem um pouco mais de fluidez. E a defesa entender que pode ou não encarar um quarterback móvel. Então é um desafio interessante pra esse time do Berserker. Eu acho que ele acabou caindo numa chave aí que tem dois times que vão despontar nos play-offs. Ou que brigam muito forte pelos play-offs. E tá encarando logo os dois de cara. Pro time, se quiser ir pra pós-temporada, vai ter que vencer esse e o próximo jogo. E vai ser um grande desafio. Meu favoritismo é pra equipe do Taubaté. O outro jogo da Série Prata. A gente tem a estreia de Assis, Captains e Avarela Lions. O ponto importante é que esse grupo tinha o Prudente Thunders. E o Prudente Thunders desistiu uma semana antes da competição começar. A adaptação da SPFL foi até simples. Assis e Avarela vão se encarar duas vezes. Uma em Assis e uma em Avarela. As duas equipes vão passar pros play-offs. Porque os dois de cada grupo passam. E como só tem os dois, os dois obviamente estão na pós-temporada. Então, é um jogo muito curioso. Eu falei sobre isso lá no meu Instagram. Inclusive, na caixinha de perguntas da segunda-feira. De que é bom e ruim você ter esse tipo de situação. Porque assim, você pode se preparar melhor do primeiro e pro segundo jogo. Mas de certa forma, você não sabe se o seu ataque não funciona. Porque é aquela defesa. Ou se é porque você executou mal. Então, eu acho que assim, tem prós e contras desse modelo. Que foi adotado pras duas equipes. Eu tô bem curioso pra ver. Eu acho que o Assis Capitans é favorito pelo simples fato de que eu nunca vi o Avarelai um jogar. Não tem muito material da equipe. É uma equipe que vem da adaptação da AFL. Que é aquela arena, a futebol league. Que basicamente é só um futebol americano com menos jogadores. Porque o formato de jogo é bem parecido. Estreio na SPFL. Primeiro jogo da história da equipe na SPFL. É mais um dos times que é o quadro branco. Eu acho que é um dos times que a gente tem que esperar pra ver. Pra conhecer quem se destaca, quem não destaca. Quem joga bem, quem joga mal. E o Assis, se manteve a base do ano passado. Vai ter uma defesa sólida pros padrões da Série Prata. E um ataque que se for mais consistente. É um time que vai poder brigar pelo título também. Vale a gente lembrar. O Assis não foi pra Série Ouro por um detalhe de um ataque que jogou mal numa partida de playoff. Mas assim, é um ataque que tinha o Thiago como quarterback. Tinha um braço interessante. Mas faltava ali um pouco, talvez, de força. Ou na tomada de decisão. Um jogo corrido que pode ter alguns momentos. Não é uma defesa que rouba a bola e deixa o time em boas situações. Então eu acho que... Por já ter visto o Assis e entender o que o time pode fazer. Eu acho que pra mim é um favorito pra esse primeiro jogo. É um dos times que pode despontar pelo título. E também o fato do Avaré nunca ter jogado. Então, até nos pitacos dessa semana, vocês vão ver que eu vou ter que ser meio genérico ao Avaré. Por nunca ter visto o time jogar. Então, é isso. Os outros três jogos que a gente tem são da Série Diamante. São três jogos pelo Grupo A. Teremos o segundo jogo de Rhinos e Rio Preto Violers. As equipes que não se encararam há 15 dias atrás. Por conta do que aconteceu no ônibus do Rio Preto Violers. Mas, a gente vai começar falando de Guarani Índia e Sorocaba Vipers. É um jogo que tem a principal chave pras duas equipes. Quem perder tá fora da luta dos playoffs. As equipes começaram 0-2. Com duas vitórias você não passa pros playoffs. Então você vai precisar vencer esse jogo. Então, se o jogo acabar empatado, as duas equipes estão eliminadas. E quem perder tá eliminado. Lembrando que na fase de grupos é possível se empatar na SPFL. Se até o final do jogo acabar empatado, não tem prorrogação. Então, essa é a principal questão. Quem perdeu tá fora. Vai só cumprir tabela nos últimos dois jogos. E, assim, é uma coisa complicada. Porque os dois times têm pedreiras ainda nos dois jogos que restam. Então, teoricamente, é vencer e brigar muito pra garantir ainda uma segunda e terceira vitória. Sobre esse jogo. Eu acho que o Vipers tem que continuar na construção desse ataque em torno do DeLago. É complicado. Eu acho que se o jogo terrestre entrar mais cedo no jogo, a equipe tem mais chance de conseguir fluir no jogo aéreo. O Fred e o Tyson conseguiram ter alguns momentos. Mas, no segundo tempo, o time conseguiu dar uma desgarrada maior no seu jogo aéreo. O time precisa reduzir faltas de ataque. Faltas de ataque tiraram touchdown, tiraram boas campanhas. Então, o time precisa melhorar como um todo. Pra evitar essas faltas. Tomar mais cuidado com coisas básicas. E, realmente, se estruturar pra conseguir fazer o seu melhor jogo. Do ataque do Índias, eu acho que, assim, o time tentou, né, variar a posição de quarterback. Usou hora o branco, ora o Elias. Eu acho que essa é uma decisão, se não acertada, é uma decisão que eu entendo. Porque você, o Elias cometeu muitos erros no primeiro jogo. No segundo, também tomou interceptação ruim. O branco, eu acho que ele comete um pouco menos. Se arrisca um pouco menos, até por ser mais novo, né, vamos dizer assim, na posição. Se arrisca um pouco menos. Os dois trazem o aspecto do QB que pode correr com a bola. Você pode desenhar alguma coisa diferente. O branco também pode jogar como adversiva, se o time precisar disso. Então, eu acho que é um ataque que também vai girar muito sobre a questão de como a rodagem de quarterbacks funciona ou não. Eu acho que o Índias é favorito pra esse jogo. Porque eu sinto que, apesar de não ter mostrado, é um time que tem, talvez, mais material humano ali pra fazer jogadas ofensivamente. Defensivamente. É um jogo muito curioso pra gente ficar de olho. Essa defesa do Índias melhorou muito do primeiro pro segundo jogo. A defesa do Vipers também melhorou muito do primeiro pro segundo tempo contra o Ocelotes. Vai ter a estreia do Arthur De Luca, que vem do Galo. Então, um baita nome. Jogador de seleção brasileira que vai estar com a equipe de Sorocaba. Então, é também um jogador pra gente ficar de olho estreando na secundária pela equipe. E, assim, é um jogo que eu tô bem dividido. Eu acho que pode ir pros dois lados. Meu favoritismo é pro Índias. Muito por achar que o ataque, eventualmente, talvez consiga tirar um coelho da cartola. Eu acho que o processo ainda do Vipers vai demorar um pouco mais. Eu acho que a gente deve começar a ver colher frutos no Brasileirão D2, né? Que é onde o time deve jogar no segundo semestre. Então, é isso. Eu acho que é um jogo dividido. É um jogo meio emparelho. Mas que eu ainda tô pendendo um pouco mais a equipe do Guarani e Índias. Bom, o segundo jogo vai ser, que a gente vai falar da diamante, é Rio Preto, Vailers e São Bernardo e Avengers. Esse jogo acontece domingo de manhã lá em Assis. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o São Bernardo e Avengers agora entra no... Vamos chocar o mundo. Porque são três jogos que o time não é favorito. E se ganhar um desses três, vai pros playoffs pela primeira vez na SPFL. Que é Vailers, Rhinos e Ocelots. Então, assim... Eu acho que pega a maior pedreira nesse primeiro jogo, considerando o ano passado. Apesar do Rio Preto, Vailers não ter feito um jogo espetacular na partida de estreia. É o atual campeão de tudo. Então, a gente tem que dar esse mérito pro time. Eu acho que é um jogo muito interessante. Ano passado, as equipes se enfrentaram. E o Rio Preto, Vailers deu um baile. Eu acho que esse ano existe uma chance de um jogo mais parelho, acho. Mas eu ainda acho o Rio Preto, Vailers favorito. Eu acho que é um time que tem um ataque que pode ter mais variedade no que pode fazer. Eu acho que tem uma boa linha ofensiva pra correr com a bola. O Verlangue mostrou que não deve complicar o jogo. Vai pegar o que a defesa estiver dando. Pode ter jogadas pra ele correr com a bola. Pode ter também o reforço dos dois americanos jogando. Também agora no ataque, né? O Pierre e o Bjorn. Que são dois jogadores que só jogaram na defesa. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, pelo pessoal do Vailers, eles iriam gradualmente ser usados no ataque. Então, a gente talvez já veja isso nesse jogo. E a defesa do Rio Preto, Vailers, é muito boa. Eu acho que isso é um fato. Pode, talvez, não estar como alguns dos jogadores que foram as estrelas do ano passado. Mas ainda é um elenco muito talentoso. Tem o Scorpion, que é um dos melhores linebackers do país também, jogando com o time nesse primeiro semestre. Então, eu acho que é um jogo que o Vailers é favorito. Eu acho que o Avengers, pra ganhar, vai ter que gastar muito relógio. O jogo ocorrido vai ter que aparecer melhor como um todo. Seguir essa variação de como usar cada um dos linebacks pra cada situação. E continuar fazendo o que fez. Correr pra depois passar. Continuar reduzindo faltas, como a gente já viu, do primeiro pro segundo jogo. Usar bem os special teams, que é um fator muito importante num jogo que pode ser parelho pra eles. Mas eu acho que o Riprito Vailers tem esse favoritismo mais pro São Bernardo do Avengers. E há uma mentalidade agora de não somos favoritos, pelo menos agora, pra três jogos. E se a gente ganhar um dos três, a gente vai pros playoffs. Então, eu acho que o Avengers fez sua parte. Que era vencer os dois adversários que tinham que vencer pra chegar agora e brigar. Então, se vai conseguir brigar com esses três, é uma coisa diferente. Mas o Avengers se colocou nessa situação de poder brigar por uma vaga na pós-temporada. Pra fechar, temos o Ocelotes e Guarulhos Rhinos. Esse jogo, ele tem... Ele tem um requinte de que talvez a gente fica um pouco decepcionado na parte dele ser mais parelho, por um fator muito simples. Primeiro, o Ocelotes não tem o John Crowe. Ele foi injetado no quarto período contra o Vipers. E a regra da SPFL é você cumprir quatro quartos completos. Então, como ele foi injetado no quarto período, ele não joga um jogo inteiro. E o Hamir Knight, ele não jogou contra o Sorocaba Vipers, né? A gente viu ele na sideline, ele tava com uma botinha lá. Então, não sei se era uma preservação, porque era um jogo que o time poderia controlar sem ele ou não. Porque eu acho que, assim, sem os dois em campo, a chance do Ocelotes cai bastante. E não é demérito, né? São dois jogadores que têm uma velocidade a mais pra esse time. Inclusive, se o Knight jogar, pode ser uma oportunidade pra gente ver ele destoar, né? Porque o Crowe roubou a cena nesses primeiros dois jogos, na estreia, no último jogo. O Knight não jogou, obviamente. Então, eu acho que, assim, sem eles em campo, o Ocelotes vai ter que bolar muito mais coisa pra ganhar. Né? Principalmente ofensivamente. Talvez a gente veja mais variação de Deron Phelps em campo. Talvez a gente veja mais Phelps se o time tiver que passar mais a bola. Então, eu acho que o ataque vai girar muito em torno de se vai ter esse adjunto de velocidade do Knight ou não. Né? Como que o time vai se adaptar e se ajustar a isso? Defensivamente. É um jogo muito interessante pro Ocelotes, porque encara um Rhinos de linha ofensiva nova. Um Rhinos que no primeiro jogo foi muito terrestre. Não imagino que o Rhinos vai ser tão terrestre nesse jogo também. Acho que o Catulo vai soltar mais o braço, vai trabalhar mais o jogo aéreo. Mas é um desafio legal essa disputa de trincheiras. O Rhinos contra o front do Ocelotes. Eu acho que é um match-up muito interessante que pode editar o jogo. Se o Rhinos de repente conseguir 7, 8, 9 jardas por carregada como teve na estreia, pode também de repente colocar o playbook embaixo do braço e só correr com a bola o jogo inteiro pra também continuar com o seu playbook fechado, não mostrar muita coisa do seu jogo aéreo, não se expor a um jogo aéreo desnecessário. Pra defesa do Rhinos, eu acho que também é um jogo, mais uma vez, é um jogo de muito estudo, né? O Ocelotes tem um quarterback, que é o Derão, que uma vez que ele tá com a bola na mão, ele vai fazer um estrago se você não dar um tackle direito, se você não tentar ali um game tackle, ele vai conseguir escapar algumas vezes. Mas, se você não tiver os dois americanos do lado de lá, eu acho que o livro de jogadas do Ocelotes enxuga um pouco e a defesa do Rhinos já mostrou que pode ser muito eficaz pra jogar esse jogo físico que o Ocelotes quer jogar. E também, é claro, né? Se o Derão, se o Phelps assumir mais a responsabilidade no jogo aéreo, vai ter que tomar muito cuidado, né? A defesa do Rhinos foram três ou quatro interceptações na estreia, inclusive uma pick six. Então, tô bem curioso. Eu acho que o Rhinos seria favorito, independente dos americanos estarem jogando ou não, tá bom? Mas, já sabendo que o Crown não jogue, talvez o Knight não jogue, aí eu tenho um favoritismo mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, pra equipe de Guarulhos. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Vamos bater 2.200 aqui no YouTube. Eu preciso de você que tá vendo e não é inscrito. Tem muita gente que assiste toda semana e não é inscrito. Se você se inscrever, você recebe notificação na hora que o vídeo sai. Então, se inscreve no canal, deixa seu comentário, fala de outros assuntos que a gente pode discutir aqui, outros esportes. A galera começou a pedir beisebol de novo. Eu devo gravar coisas de beisebol nas próximas semanas. Compartilha pra que esse vídeo também chegue em pessoas novas que queiram conhecer. Se você quiser me seguir, me acompanhar nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Tem conteúdos diários pra você assistir. E se você quiser receber esse e outros conteúdos antecipadamente, é simples. Entra lá no meu Apoia-se ou aqui no Clube de Membros do YouTube e se cadastra. Você me ajuda financeiramente e garante conteúdo sempre um pouquinho antes. Beleza? Tamo junto e até a próxima.